Número 18, na passarela, Cíntia Souza! Cíntia Souza, candidata de número 18, 21 anos, e o de Maurício Pereira Quirozano de Souza! Cíntia Souza! Cíntia Souza! Cíntia Souza! Cíntia Souza! Cíntia Souza! É só! Os amigos participadores deste evento, nós estamos muito obrigados, que Deus abençoe a sua igreja! Cíntia Souza! Cíntia Souza! Cíntia Souza, cíntia Souza! E a Boa Sala foi violência! Cíntia Souza!